Foi realizado nesta terça-feira um simulado de explosão à caixa eletrônica em Sarro do Ar. Na atividade foram utilizados figurantes, armamentos de alta energia com o intuito de aproximar o máximo a realidade. Os militares passaram por um treinamento de conduta de patrulha e em seguida puderam colocar em prática os ensinamentos adquiridos. O treinamento tem o objetivo de profissionalizar os integrantes do 65º Batalhão na Prevenção e Atuação de Organizações Criminosas conhecidas como Novo Cangaço, é assim que a polícia chama, né? É, que praticam crimes em agências bancárias. Ó, tem áudio aí no treinamento, Jairão? Tem não, tem não, tem não, tem não. Mas tá dando pra ver aí, ó. Olha lá, operação firme. Rapaz, quem tá acompanhando a gente lá é o Gerson Barbosa, Jairão, tá? Sabe quem coloca debaixo da televisão dele, Jairão? Uma bacia, diz ele que escorre sangue no primeiro bloco. Aí não, aí, ó. Atua tá preparada aí pra quem vem escorrer sangue na nossa região aí, Gerson. Aí, ó. E viva o 65º BPM! Nossos amigos estão lá, né? É, temos amigos lá.